De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar Adeus Paulistinha no meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar Com satisfação, arrei o burrão, portando estradão, saio a galopar E vou escutando o gado berrando, sabia cantando no jiquitibá Por Nossa Senhora, meu sertão querido, vivo arrependido por ter te deixado Esta nova vida aqui da cidade, de tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém Eu tenho pensado, eu digo com pena, mas esta morena Não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando, de longe escutando Alguém está chorando com o rádio ligado Que saudade imensa do campo e do mato Do manso regato que corta as campinas Aos domingos eu ia passear de canoa Nas lindas lagoas de águas cristalinas Que doce lembrança, daquelas vestanças Onde tinha danças e lindas meninas Eu vivo hoje em dia, sem ter alegria O mundo judia, mas também ensina Estou contrariado, mas não derrotado Eu sou bem guiado pelas mãos divinas Pra minha mãezinha, já telegrafei E já me cansei de tanto sofrer Nesta madrugada estarei de partida Pra terra querida que me viu nascer Já ouço sonhando, o galo cantando Manhã buqueando no escurecer A lua prateada, mareando as estradas A réuva molhada, desvando